A janela orando, todo santo dia, pra chuva chegar Em ver agora, viesse o seremo, água doce a correr Trazendo frio, chuva ao sertão, flor pra enfeitar Os cabelos fumantes, na velha Maria A janela orando, todo santo dia, pra chuva chegar Se quiser fazer calma comigo, agora é o que eu vou assim A janela orando, todo santo dia, pra chuva chegar A janela orando, todo santo dia, pra chuva chegar A janela orando, todo santo dia, pra chuva chegar A janela orando, todo santo dia, pra chuva chegar Se quiser agora, viesse o santo dia, pra chuva chegar Obrigado!